Música Respeito dessa casa Muito obrigado Estamos juntos Obrigado, obrigado, obrigado Vou defender a verdade Vou defender a verdade O único cara que era pobre Todo mundo aqui tem uma história A sua condição é levar a minha mãe na rua Não era na Prevent, você viu não Todos nós aqui Julgamos lealdade Esse é o patriota que está aqui Esse é o patriota que está aqui Aqui mesmo Nós estamos no âmbito de um inquérito É por isso que nós somos ligados Na eventual ação penal Nesse sentido De que ele seja retirado É dependente Eu peço que seja retirado O advogado O advogado Então O próprio artigo Já traz a exceção O senhor está citando a Vou calmar o jogo Onde teve o depoimento Aqui da advogada Bruna Eu falo 때 Sit Mas A A Casal Ó Minha 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 Tchau, tchau.